Pessoal, tô dando início aqui no biquinho do suplá, usando a mescladinha vermelho e branco. Tô fazendo a carreirinha aqui do bico de acabamento, ó como tá ficando bonito. Chique! Ah, eu achei que ficou tão diferenciado assim, ó, esse toque aqui de branco com vermelho no suplá. Eu tô amando. Ela me pediu, é uma encomenda, né? Essa daqui, a cliente me pediu um jogo de suplá com seis peças na tonalidade vermelho. Ela só falou isso, ah, eu quero um suplá, você faz pra mim um suplá na cor vermelho? Falei, faço. Mas aí ela não escolheu o modelo, nada, ela só falou que queria um suplá, jogo com seis e redondo. Falei, tudo bem. Aí, eu tava sem inspiração, fiquei pensando, meu Deus, como que eu vou fazer? Qual modelo, né? Qual modelo eu vou tá fazendo? E aí eu tenho bastante encomenda, entendeu? Eu tenho vários tapetes ainda pra tá produzindo, que é encomenda. E a gente tem o prazo pra tá entregando, né, pra cliente. E eu, assim, sem inspiração de qual modelinho eu ia tá fazendo do suplá. Aí, pensei bem, falei, ai, deixa eu fuçar lá, né, nas amigas lá dos crochê e ver o que eu acho. Aí, fui lá na... No canal da Nanda, fui na... No ateliê dos crochê, da Camila, aí, fuçando, eu encontrei. Eu vi no canal da Camila, ela também fez assim, né, a base igual, só que o bico ela fez diferente. E aí, eu fui no da Nanda e vi que a base também tava assim, toda fechadinha, ponto alto. E o biquinho de acabamento que eu já tinha em mente de fazer um acabamento com esse bico. E aí, tipo, deu certinho. Eu cheguei lá e falei, ah, mas nem é esse mesmo que eu vou fazer. E aí, já... Só que o da Nanda, ela fez duas carreiras, né? O bico de acabamento, ela fez duas carreirinhas desse modelinho de ponto. E aqui no meu, vou tá fazendo somente uma. Que eu aumentei, eu coloquei uma carreira a mais aqui na base. E aqui eu diminui uma. Mas ele tá ficando show de bola. Eu vou dar continuidade aqui, já volto mostrando pra vocês como ficou o jogo. Tá? Deixa eu continuar aqui.